Vamos falar agora da caixa? Vou falar da caixa um pouco de quando ela começou a surgir nas rodas de samba, que foi a partir do disco em Candeia, do Zeca, que a gente teve o prazer e a honra e a felicidade de estar lá e fazer essa batida, que foi eu, Marcos Esguleba, Trambique, Mestre Trambique, Jaguara, Ura, Macalé, Maia e Beloba, que foi isso aqui. Essa caixa entrou na música em Candeia. E a partir desse momento, a gente já estava fazendo lá no show do Semente, Caterina da Cristina e eu em Trambique, você começou a ver as caixas frequentando as rodas de samba, que até então você não tinha o prazer de ver. Então ela começou dessa batida. Já que eu vou. Já que eu vou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.